Conforto e estilo é tudo o que você precisa para curtir um fim de ano magnífico. Seja em casa com a família, no campo com os amigos ou naquela praia maravilhosa só você e seu amor. Em todas as ocasiões, o crochê é o ideal. Para quem está aprendendo, o ideal é uma peça fácil, versátil e moderna e sem deixar de ser linda. Hoje a gente vai aprender o ponto janelinha, que ele é muito fácil de fazer. E a gente vai colocar ele numa túnica, barra saída de praia, que você pode transformar num vestido ou em qualquer outra peça. Assista o vídeo até o final e aprenda como fazer. Gente, ele é incrivelmente fácil e eu tenho certeza que vocês vão amar. Ele continua naquela mesma linha de desafio, porque ele lembra alguns padrões de tricô, um padrão de tricô mais rendadinho. E eu tenho certeza que vocês vão amar fazer essa peça. E vamos lá deixar de enrolação e vamos para o nosso projetinho de hoje, que é essa túnica, blusa, barra, vestido, saída de praia, que você vai amar fazer. Tá bom? Para essa peça você vai precisar das seguintes medidas. A medida do ombro, a medida dos ombros aqui. Dessa vez você vai medir da ponta de um ombro até a outra aqui em cima. O comprimento desejado e a largura do quadril. Lembrando que essa medida do quadril, ela só é necessária se a sua medida daqui de cima, de uma ponta de ombro a outra, for maior. Caso queira pôr mangas, amem a medida do braço para anotar a tua manga. Tá bom? Pode ser manga 3 quartos, 7 oitavos, manga cava, manguinha curta, manga comprida. A manga é a da sua preferência. Caso você queira fazer um vestido, é só medir daqui de cima, exatamente desse ponto, de cima do ombro, até onde você desejar. No meu caso, ela vai ficar curtinha aqui e eu vou pôr um shortinho embaixo. Gente, esse vestidinho já faz um tempinho que eu fiz ele, mas tá bonitinho. E eu acho que eu deixei, eu acho que eu ensinei ele aqui no canal, deve ter o link por algum lugar por aí. Tá bom? Pra fazer esse vestido, você vai precisar de pelo menos um novelo de Cleia 1000 ou dois novelos de Anne de 500 metros. Dependendo do comprimento. Pra este comprimento mini, olha só, que tá aqui mais ou menos nessa altura aqui, ó, a altura da mão, mais ou menos a altura do comprimento mini. Você vai levar dois novelos de Anne, porque só tem 500 metros pra um tamanho M. Pra um tamanho P, talvez um novelo seja suficiente. E pra um tamanho G, pelo menos três novelos, ok? A gente vai começar com a correntinha que seja suficiente pra vir de uma ponta de ombro a outra. Que é onde a gente vai definir o nosso ombro, ok? Eu vou fazer a correntinha e vou medir daqui pra chegar aqui. Deixa um pouquinho mais de largura por causa do busto, tá bom? Mede também a largura do busto. Verifique se a sua largura do busto é maior do que a largura dos ombros. Não esquece, você vai usar um sutiã que não seja um biquíni, põe ele, tá? Já mede também com o sutiã pra ficar mais fácil, ok? Eu vou fazer a minha primeira carreira em ponto alto ou em meio ponto alto. No meu caso aqui, como eu tô fazendo com fio Cleia e agulha 1.0, eu vou fazer em ponto baixo. Vai ficar um acabamento mais delicado. Mas isso você pode fazer em ponto alto. Vai ficar bem interessante também. Eu tô fazendo agulha 1.0 com o fio Cleia 1000. E eu vou fazer uma carreira inteirinha de ponto baixo. Você pode fazer de ponto alto que fica bem interessante. Olha só, fiz aqui a minha primeira carreira todinha em ponto baixo. Vou fazer três correntinhas pra subir. E no meu primeiro ponto baixo da base, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ajustar a câmera. Nesse daqui, gente, eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas vão equivaler ao primeiro ponto alto, mais um ponto alto, que vão ser dois. Vou fazer uma, duas correntinhas de separação. Um, dois. Terceiro aqui, eu faço... Nesse terceiro aqui, gente, vou fazer dois pontos altos. Um ponto alto aqui. E um ponto alto no da frente. Vou fazer agora mais duas correntinhas. Um, dois de base. No terceiro, eu faço um ponto alto. E no quarto, eu faço mais um ponto alto. Eu vou repetir dessa forma. Dois pontos altos, duas correntinhas, puladoras de base, por toda essa minha carreira. Esse aqui também pode trabalhar tubular. Quando você terminar, é só você fechar aqui fazendo um círculo. Eu não quero, eu quero duas peças, porque eu quero deixar aberturas nas laterais. Então, é basicamente isso. Então, eu vou fazer essa carreira aqui e já volto com a próxima carreira, que você vai repetir essa e a próxima por toda a sua peça. Pronto, olha só. Terminando essa carreira aqui, a gente vai fazer mais dois pontos altos pra encerrar a carreira. No meu caso aqui, vai fazer dois pontos altos, porque a soma aqui de pontos não deu a largura. Tá a largura aqui, gente? Olha só. Completei a minha largura aqui. Se faltar, não tem problema você colocar três no lado e dois no outro, não, tá? No acabamento, vai ficar certinho. Vou virar o meu trabalho, vou fazer duas correntinhas pra subir. Uma, duas pra subir. E vou fazer dois pontos baixos em cima dos meus dois pontos altos que eu tinha feito. E agora, a gente vai fazer duas correntinhas aqui, olha. E vou vir exatamente pra cima. Onde eu tenho ponto alto, eu vou fazer ponto baixo. E onde eu tenho correntinha, eu vou fazer correntinha. Uma, duas correntinhas, pula as duas correntinhas de base e faço dois pontos baixos. Eu vou repetir essa carreira de casinha com dois pontos altos. E essa carreira de casinha com um ponto baixo, por toda a extensão do meu trabalho. O efeito vai ser esse aqui. Quantas carreiras? A quantidade de carreiras vai depender do comprimento que você quer da sua peça. Eu vou fazer duas peças iguais. Vou unir em cima dos ombros. Marcar a altura da cava, que é em média de 24 centímetros pra pessoas. E vou simplesmente... Se você não quiser que a cava fique tão grande, você mede numa camiseta ou numa camisa. Se você for por manga, então mede numa camisa, tá? Que tenha manga. Se quer de manga cava, mede numa blusinha, numa camiseta de manga cava. O comprimento da sua cava, ok? Vou costurar aqui nas laterais também. E deixar as aberturas. Essa peça eu queria por manga, mas como o bracinho da minha modelo é muito fininho, pra por manga vai dar muito trabalho. Então, eu vou deixar dessa forma. Costurei em cima das laterais. Tá feita a nossa blusa. As mangas você pode trabalhar tubular nesse mesmo padrão de pontos. E vai ficar perfeito. Meninas, o projetinho dois palitos de hoje é essa blusinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa blusinha. É bem, bem interessante. É uma ideia ótima pra você que tá aprendendo a fazer crochê. Se você quiser vender uma peça dessa, dá pra você vender por até uns cem reais, dependendo de onde você mora. E se você caprichar com o fio, com o fio diferenciado, você pode trabalhar com barbante que vai ficar bonita. Você pode também fazer só a saída de praia e deixar com uma canga que fica bem interessante. É um ponto versátil que dá pra você aplicar em mil coisas diferentes. Pra vender aqui onde eu moro, se eu disser que eu dou, se eu der uma peça dessa por cem reais, mais ou menos. O pessoal até que aceita, mas mesmo assim dá com as carinhas meio, não muito amistosas. Mas a gente consegue fazer isso, ok? O que eu gostei desse ponto, gente, é porque ele tem esse efeito que fica parecendo que tem a mesma altura. A mesma largura aqui com a mesma altura aqui. Então, é maravilhoso. Posso tentar em breve fazer uma variação desse ponto, colocando três pontos altos aqui. Eu vou tentar e vou ver como é que fica. Se der certo, eu trago. Se não, vocês também vão ver porque eu vou mostrar que não deu certo, ok? E se alguém já fez uma peça como esse ponto aqui, me manda lá no Twitter ou no Instagram, que eu faço questão de mostrar aqui no canal, ok? Eu queria pedir que você, se você assistiu o vídeo até agora, deixa um like aqui embaixo pra gente, que isso ajuda muito a divulgar o canal. E ajuda também pra mais pessoas verem esse vídeo, aprenderem mais. Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve que isso também ajuda muito a gente. E compartilha com as suas amigas. A arte foi feita pra ser compartilhado. E não pra gente deixar guardado na caixinha. Como diria minha professora de literatura, poesia só é poesia quando é lida em voz alta. Enquanto está só no papel, é só um punhado de palavras. A mesma coisa é o crochê. Enquanto você não compartilha, não mostra, é apenas um monte de linha torcida e enlinhada numa peça, ok? Um beijo grande e até o próximo vídeo!